E aí, caras! Aqui é o Irak, continuando aqui com o detonado de Skyrim. Vamos ver aqui que o Vikas está me esperando. Por que vocês estavam me esperando? Follow me. Ih, um mensageiro. Ah, tá. É a mensagem do museu. Beleza. Parece que é isso. Vamos lá. Vamos embora. Irmãos e irmãs do Círculo, hoje nós damos boas-vindas para um novo membro. Esse homem resistiu, lutou e mostrou seu valor. Quem falará por ele? Permaneceria com ele para que o mundo nunca nos pudesse alcançar. Nossa! Ela está pronta para se encontrar com o sangue de seus inimigos. Cara, é muito legal essa guilda. Você brindaria por ele? Cantaria a canção do Triunfo enquanto o nosso Salão do Hidromel se deleita com as suas histórias. Os companheiros são muito fodas. Porque eles são muito honrados. Que lute com os nossos, que as montanhas ecoem os nossos inimigos, algo assim. Agora você é um de nós. Confio que você não irá nos decepcionar. É verdade que os Companions são lobisomens? Vejo que você descobriu alguns segredos antes do tempo. Mas não importa. Sim, isso é verdade. Nem todos os guerreiros. Apenas membros do Círculo compartilham o sangue da besta. Alguns são mais fortes que os outros. E você? Bem, eu estou ficando velho. Minha mente se direciona para o horizonte. Para Sovingard. Que é tipo o paraíso daqui. Me preocupa que o Shore não acolha em sua glória um animal. Como faria com o verdadeiro humano. Viver como animais traz nossas almas mais próximas do senhor daédrico Hirsini. Alguns ficam caçando durante... Passam a eternidade nos campos de caça. Mas eu prefiro ir para Sovingard. Basicamente é isso. O que acontece? Hirsini é o deus da caça. Se eu não me engano. Esse é o atributo principal dele. E como um lobisomem. O que ele diz ali. Você basicamente está sendo um animal. Então você se aproxima bastante desse deus. Ele protege as caças. Os caçadores e tudo mais. Para que não seja nada em vão. E basicamente é isso. Então ele prefere... Vamos ver. Ele vai querer se curar ainda. Eu já estou adiantando um pouco aqui já. Mas ele quer se curar para que ele como um nórdico possa ir para Sovingard. Sim, eu quero me curar. Mas não é uma tarefa fácil. Mas não tem porque compartilhar a tormenta de um velho guerreiro. Temos que nos alegrar pela sua valentia. E fale com o Errolund se quiser uma arma melhor do que seja lá o que for. Cara, eu não preciso de arma, velho. Eu tenho minhas mãos. Vocês estão malucos? Vamos ver qual é a nossa próxima missão agora. O que eu estava falando, velho. Eu gosto muito dos companions, velho. Todo mundo aqui é muito honrado. Ninguém te trai. Isso é muito legal. Vamos lá. Até os quartos. Não sei com quem que a gente vai falar agora. Não sei nem o que a gente vai fazer para falar a verdade. Eu acho que vai ser a ela. Não. A ela é depois, eu acho. Ou não. Deve ser agora. Ué. Fale com os líderes da guilda para arrumar trabalho. É sério mesmo? O que é isso que eu tenho que fazer? Eu desativei, né? É sério mesmo? A ela. Estou procurando trabalho. Um cidadão do Rift. Rift? Pediu nossa ajuda. Esse aqui vai ser lá em Riverwood, se eu não me engano. Eu não posso pegar dois de uma vez. Esse aqui é um animal que invadiu. Mate o lobo. Ah, um lobo é fácil, pô. Se eu não me engano, esse aqui vai ser lá em Riverwood. E aí... Pô, teve outras vezes que... Eu nunca tinha pegado um lobo, eu acho. Eu sempre pegava um tigre de dente de sabre. Um urso. E aí eu me ferrava. Porque quando você entra na casa, você não tem tempo para... Lutar com o lobo, entendeu? Quer dizer, com o lobo não. Com os outros animais, né? Não é em Riverwood. Espera aí que não está marcado, tá? Kill the lobo. Melhor coisa é a tradução, né, velho? Ah, então dessa vez não caiu Riverwood. Caiu nesse local. Vamos para essa caverna, com esse local mais perto aqui. Mais seguro. E para o forte, possivelmente, vai ter inimigos. Então vamos pela caverna aqui. Teoricamente vai estar mais simples. Ih, cara, não chamei a Lidia, hein? Como é um lobo, eu não vou voltar só para isso, não. Se fosse uma outra coisa, talvez eu voltasse. Mas um lobo não é tão difícil assim. Na verdade, isso é uma vergonha. Mesmo que fosse um tigre dentro de sabre, eu tinha que ir sozinho, né? Chamar Companion para matar um tigre, velho. Parece ter sacanagem. Mas vamos embora. Vamos embora que aquela casinha ali eu ainda nem descobri também. Ficou uma pena, senão eu já podia teleportar diretamente para lá. Mas também a gente já está chegando. Não é difícil aqui, não. Só não sei se eu vou conseguir passar aqui. Deu. É, possivelmente é nessa vilazinha já. Não me lembro o que tem nesse lugar. Vamos entrar aqui, então. Casa de Siglia. Tá vendo? Eu nunca tive tanta facilidade. Pô. Nunca mais, velho. Caiu um lobo, foi muita sorte, viu? Esse é o meio estiloso, barraia. Mas não me interessa. Sai daqui, Tronate. Já fez seu trabalho. Próxima vez eu posso mandar uma Tronate vir aqui, né? Fico lá, velho. Resolve mais rápido. Obrigado. Eu pensei que aquele lobo acabaria comigo. E os guardas não podiam entrar para te ajudar, filha? Pô, um tigre dentro de sábio eu entendo, mas... Caraca, um lobo? Vou voltar para lá então já. Não sei nem se eu já vou chamar a Lidia. Primeiro eu vou ir lá na missão. Porque nos Companions tem muito disso, velho. Quase toda missão que você tiver que fazer, você tem que ir com um dos Companions, entendeu? Você não pode ir com a Lidia, por exemplo. Mas... Então por isso que eu não vou chamar ela primeiro. Porque senão depois ela tem que sair de novo. Ela vai se sentir rejeitada, coitada. E eu não trocarei a Lidia pelos Companions, né, cara? Eles são até bons, mas... Ah, Lidia é a Lidia, pô. Vamos lá então. Agora a gente tem que falar com Farkas ou Vicas, eu acho. Não sei. Eu nunca guardo, velho. Os dois são gêmeos, vocês sacam, né? Sei lá. Pode até ser que não sejam, velho. Mas na minha cabeça eles são gêmeos. Pera aí, eu entrei pelo lado errado. Na minha cabeça eles são gêmeos, velho. Não consigo ver. Ih, pera aí, pera aí. Tá aqui em cima ela. Quase que eu fui lá pra baixo. Lobos tá morto. Um trabalho simples, mas rentável. Aqui é só a parte. Muito obrigado. Tudo bem, então. E aí? Pô, e agora, velho? Não tá com missão ativa? Eu realmente não me lembrava disso aí. Deixa eu ver se eu falo com o outro lá embaixo. O do quarto do lado lá, que antes tava marcando ele. Realmente não me lembro agora. Eu era a mais novata, até que você chegou. Ah, tá. É a Rhea. Mas daí não é importante, não. Deixa eu falar aqui com o Codaloc. É, se ele estivesse aqui, né? Será que ele vai ficar puto se eu roubar o ouro dele? Será que ele vai ficar muito puto se eu roubar tudo aqui no quarto dele? Pô, cara, sério. Quem que tem um baú pra guardar seis manhã de ouro, velho? Isso tá de sacanagem também. Oba, Jack. É que... Não. Então é só isso. Ah, você tá aqui? Bom dia. É, nada. Nenhuma opção nova. Então vamos no do lado aqui. Ah, aí está você. Não, beleza. Deixa eu falar com outro. Quero pegar outra missão aqui. Ah, eu esqueci de te falar onde fica. Ela fica do lado ali da... Sky Forge. Eu já sei onde fica, cara. Eu tenho que seguir ele? Conta, eu matei um urso. Você vai ser matando alguma coisa? Periguete. Então, cara. Eu já vou pra lá porque eu já sei o caminho. Eu não preciso te esperar. Vamos, Sky Orr. Vambora. Caramba, é muito fácil, velho. Já vai ser essa parte. Eu achei que ainda ia ter uma missão antes dessa aqui, velho. Eu não tô querendo spoiler o que vai ser aqui, então... Ah, eu não posso abrir. Praga. Anda, Sky Orr. Cara, o cara desce a escada, velho. Ele não vem aqui no cantinho e passa, olha. Caraca, é muita tranquilidade. É muita tranquilidade, fi. Infelizmente, também vai rolar umas coisas também que... Não, não. Não vou falar nada disso, não. Seja tranquilo, cara. Acelera. Eu sou muito bipolar também, né? Seja tranquilo. Logo depois, acelera. Vambora, cara. Não posso nem ficar perto, senão ele começa a falar comigo. Ah, ela tá vindo lá também, ó. E os outros? A Ela vai se juntar a gente. Quando ela estiver dentro, nós podemos continuar. Ai, meu Deus. Agora é a outra. Passos de tartaruga também. Vambora, Ela. Cara, eu não preciso repetir o mesmo diálogo toda hora. Calma. Vão lá, vão lá, vão lá. E agora? Estou pronto. Isso não é um teste, novato. Isso é um dom. Entre. Só liberar. Vambora. Esperava que reconhecesse a Ela. Mesmo nesta forma. Ela aceitou... Seu passado. Sei lá. Fazemos isso em segredo, porque Codlock está muito ocupado de desperdição desse dom. Ele pensa que estamos amaldiçoados, mas estamos abençoados. Como pode algo que dê esse tipo de poder ser ruim? Estou solucionando o assunto. Para chegar mais alto entre os guerreiros, você deve se juntar a nós no sangue compartilhado da fera. Está preparado para se unir ao espírito das bestas? E se eu não quiser ser um lobisomem? Essa escolha é sua, não vamos forçá-lo. Mas para ingressar no círculo, seu sangue deve ser igual ao nosso. Estou pronto. Nossa, ele é maluco, velho. Para dar uma voada nele agora, não é difícil. No T6 isso não vai acontecer mais, né? Vai aparecer o sangue caindo, espero eu. Beber um sangue de lobisomem. Pegar raiva. Eu acho que eu posso ficar aqui parado. Eu acho que é melhor porque... É meio arriscado. Eu acho que não tem ninguém lá não. E não, cara. Tem pessoas lá. Tem guarda lá. E a música de inimigo tocando é um mau sinal. Eu acho que eu posso esperar aqui, entendeu? Essa aqui é a árvore de lobisomem. Causa mais dano. Convoca lobos do gelo. O Ivo chamando lobos homens. Então esse aqui é tipo uma conjuração. Totem da caça. O Ivo de lobisomem agora tem mais alcance. Mostra alvos que não estão em combate. Procurando ou lutando. O Ivo de terror de lobisomem afeta criaturas de nível ainda mais elevado. Esse aqui deve ser tipo um... De ilusão lá para causar fear. Né? Medo. Bonificação de 100 pontos de saúde e de fôlego quando na forma de besta. Ao se alimentar você se cura duas vezes mais rápido. Para se alimentar de quase... Pode se alimentar de quase qualquer criatura morta. Alimentar de criaturas em vez de pessoas só proporciona metade da duração prolongada. Eu não pulo enquanto eu estou na forma de lobisomem. Eu não me lembrava disso. Estou querendo que acaba, velho. Aí. Eu queria evitar entrar em combate, sabe? Porque... Vai que eu mato alguém. Importante. Eu não me lembro se a cidade está cheia ali nesse momento. Não me lembro de nada. Então agora eu acordo, né? Vocês já ouviram aquela frase, né? Conde bêbado não tem dono, né? Você acorda assim no meio da floresta. Eu estava começando a pensar que você talvez nunca voltasse. A sua transformação não foi fácil, mas você sobreviveu. Parabéns. Tenho até mesmo uma festa planejada para você. Um bando de caçadores de lobisomem acampou por perto. Na rocha, blá blá blá. Os mãos de prato. Eu acho que você já os conhece. Nós vamos aniquilar eles. Todos eles. Vá em frente. Skior foi na frente para explorar o caminho. Até a próxima vez. Vamos fazer os bando de caçadores. Pera aí, pera aí. Essa aqui. Tem uma bota também. Não tem bota? Eu estou no descalço? Ah, então paciência. É, era isso mesmo. Não estou com as magias equipadas também. Ah, já não tem ninguém aqui de fora. Já limparam já. Beleza, então. Ah, eu já até entrei nesse lugar aqui, cara. Foi aqui que eu peguei meu Bound Bowl. A única forma de pegar antecipada é aqui. É o único lugar no jogo que tem o livro. Entendeu? O livro que ensina o feitiço e tal. Todos os outros lados. Pode ver que já está aberto. Os colegas devem ter bloqueado o lugar de baixo após o Skior ter enviado. Então eu já vim aqui. Eu não sei nem se vai ter inimigos nesse momento porque eu vim até recentemente. Acho que não vai ter. Está tudo aberto já. Opa! Ai! Caralho! Não vai ter inimigo. Vai, Tronat! Vai, Tronat! Meu filho! Aí! Estuna essa mulher, velho. Epa! Tem curinha. Aí! Pô! Ela não veio, velho. Pô! Ela! Ela ficou lá em cima, cara. Cadê ela? Vai estar aqui. Só maluca. Tá bom, vamos embora. Como eu já peguei os itens todos aqui, eu já vou direto para o final porque eu acho que não vai ter respawnado nada. É, não respawnou não. Está tudo vazio. Na verdade, eu vou pegar até um atalho. Essa porta aqui estaria trancada. Só que... Como nós... Crave, o esfolador. Vamos ver o que você tem aí, filho. É uma armadura bem interessante. Vou pegar ela para a Lidia. Para a Lidia, para a Lidia. Dinheiro. Agora eu estou cheio. Vou colocar alguma coisa em você aí. As camas do dragão. E osso do dragão. Quem vocês estão atacando, cara? Ainda tem ali ainda? Está vendo por que você é mago? É muito bom. Você cria alguém para atacar por você. Para você já não ter mais o que atacar. Não acertou? Filha da mãe. Não pegou? Não pegou? O que é isso, gente? Agora foi. Na costelinha ainda. Vamos ver. Olha. Um elmo interessante. Uma cimitarra. Uma cimitarra. E aqui... Skior. Bastardo. De alguma forma, eles mataram o Skior. Ele foi um dos mais fortes que já tivemos. Mas números podem prevalecer. Ele não deveria ter vindo sem um irmão do escudo. Saia daqui. Eu vou ter certeza de que este é o último deles. E ver se há qualquer informação a ser obtida a partir dos corpos. Você e eu temos trabalho a fazer. A mão de prata vai ter problemas. Armadura de lobo. Olha, interessante também. Se eu não tivesse acabado de pegar uma melhora ali, eu ia bem profanar o corpo dele. Escudo de lobo. Bem legal também. Espada de lobo? Muito estilosa também. Mas é fraquinha. Então, vamos embora. Nosso novo objetivo é sair daqui. Recupere o fragmento de Ultard. Beleza. Só que isso eu acho que vai ficar para o próximo vídeo. Porque senão ficaria longo demais. Vou vazar daqui. Vou chamar a Lídia. Porque agora estamos sozinhos novamente. Mas... Mas acho que nesse vídeo aqui não rola fazer mais nada não. Já deu tempo aí já. Então, cara. Essa era a básica... Que susto foi esse, cara? Acho que foi o Atronat se desmontando. Então, basicamente era só isso nesse vídeo. E até a próxima. E aí E aí E aí Amém.